Nos dois vídeos anteriores dessa série que comemora os 50 anos do lançamento de 2001 Monde Céu no Espaço, nós vimos por que algumas pessoas podem considerar o filme maçante. E exploramos também a complexidade do tema por trás da narrativa. Neste terceiro e último episódio, nós vamos descobrir o que faz 2001 ser considerado uma das grandes influências da estética da ficção científica e um divisor de águas na história desse gênero no cinema. Você que nos acompanhou por todos os episódios desse especial sabe onde a gente está, né? Estamos na EESPM São Paulo, que agora está com o curso de graduação de cinema e audiovisual, com uma pegada que vai além das graduações comuns. Aqui o negócio é ter um plano de estudos personalizado e além de sair entendendo de cinema, você entende também de negócio. E assim você sai pronto para diversas áreas de exploração. Você pode trabalhar em emissoras de TV, estúdios de cinema, agências de publicidade, trabalhar com jogos e multiplataformas e até ser um youtuber. Existe inclusive um professor-tutor para cada aluno que está no curso, o que resulta em uma atenção especial e um aprendizado muito maior ao longo dos anos de graduação. Para saber mais, é só ir no link que está na descrição do vídeo. Quando Stanley Kubrick leu o conto A Sentinela, ele entrou em contato com o autor, o Arthur C. Clarke, e convidou o escritor para que os dois trabalhassem juntos em um projeto. A proposta veio por meio de uma carta em que o diretor dizia Sempre foi um grande admirador dos seus livros e sempre quis discutir com você a possibilidade de fazer um filme de ficção científica realmente bom. É um exagero dizer que nenhum filme bom de ficção científica tinha sido feito até meados dos anos 60. A gente tem Metrópolis, que é de 27, a gente tem Planeta Proibido, que é de 56, mas o Kubrick não se sentia satisfeito com os filmes do jeito. Essa missão de fazer um filme de grande relevância definitivamente aumentou a exigência do diretor na criação de 2001. Na carta dele para o Arthur C. Clarke, o Kubrick destaca ainda três itens na sua lista de motivações para fazer um filme de ficção científica realmente bom. 1. As razões para se acreditar na existência de vida extraterrestre inteligente 2. O impacto que essa descoberta teria na Terra em um futuro próximo 3. Uma sonda espacial com pouso de exploração na Lua em Marte Essa carta foi escrita em 1964 e ela sugere uma certa urgência, já que a tecnologia da época estava em plena aceleração. O Kubrick acompanhava de perto a corrida espacial entre russos e americanos e não queria que a NASA ofuscasse o que ele imaginava para a sua estética do filme. Mas, por mais que o pouso de Neil Armstrong em Solanares estivesse prestes a acontecer, o universo de Kubrick seria apresentado em tela grande e em cores, o que faria a transmissão na TV do primeiro Homem na Lua, que é em preto e branco e em baixa qualidade, parecer bem falsa. Tanto é que quando o Apolo 11 pousou na Lua em 69, um ano depois do lançamento de 2001, A grande teoria da conspiração é que essa era mais uma produção dos estúdios de Hollywood e há quem diga que foi dirigida pelo próprio Kubrick. Mas como que o diretor foi capaz de construir um universo tão realista em 2001? Para responder essa pergunta, é preciso relembrar como era a estética do sci-fi antes do lançamento de 2001, O Odisseia no Espaço. As produções da TV e do cinema da época se apoiavam em clichês visuais, como roupas metálicas, armas de raio e laser, espaçonaves em formatos de pires, robôs desajeitados e mulheres em figurinos futuristas, só que sexualizados. Os produtos daquela época aumentavam a fantasia de que o futuro seria completamente diferente, por isso que eles escolhiam retratar isso de uma forma tão distoante do que é normal para a gente. Esse contraste era importante para destacar a diferença marcante entre uma sociedade futurista e a sociedade vigente. Se não fosse assim, o público podia estranhar que as pessoas do futuro eram tão comuns quanto as pessoas do presente. O exercício de imaginação do Kubrick foi então ir para um outro caminho. Ao invés de especular o futuro de quatro décadas à frente da forma mais extravagante possível, o diretor fez um exercício retroativo e comparou a sociedade de 40 anos antes dos anos 20 com a sociedade da década de 60. A conclusão que ele chegou é que, apesar de diferenças serem significativas, os avanços sociais e tecnológicos não haviam convertido a sociedade em nada mirabolante. Sendo assim, não tinha porquê retratar o mundo que a gente ia ver em 2001 como um universo excêntrico. Para isso, Kubrick optou por rupturas estéticas. Diferente da aparência de filmes sci-fi da época, como Viagem Fantástica e Barbarella, o diretor renegou o uso de cores berrantes e cenários mirabolantes. Em vez disso, ele optou por uma estética futurista que o design e a arquitetura, a decoração, a moda e a tecnologia da época sugeria. Foi assim que o filme acabou priorizando padrões geométricos e ambientes clean. E para completar esse estilo, o Kubrick optou pela predominância do branco e preferiu usar cores somente para situações que o destaque era de um cenário monocromático. O design arquitetônico dos anos 60 serviu de influência na concepção do formato das naves. Saíram os piros voadores para dar lugar a veículos espaciais que poderiam tranquilamente ter sido fabricados pela NASA. Com relação às roupas, o Kubrick negou o tecido metálico e manteve o mesmo estilo dos anos 60, com homens de terno na parte 2 do filme e com o astronauta Frank em roupas de ginástica comum, com camiseta, bermuda, tênis. 2001 também inaugura algumas técnicas inovadoras para o cinema. Pela primeira vez, a falta de gravidade era retratada como uma leveza dos movimentos extremamente fiel à realidade. O cotidiano dos astronautas em uma espaçonave também foi representado de forma mais realista, com exercícios físicos, jogos, refeições e até instruções para como usar o banheiro. Outra coisa que impressiona é o silêncio do espaço. Ciente de que teria cenas longas e paradas, o Kubrick fez questão de fazer valer a não propagação no vácuo, o que inevitavelmente leva a momentos em que se ouve apenas ruídos de respiração dos astronautas dentro do capacete. Com tantas ideias estéticas inovadoras, naves incríveis e estações espaciais impressionantes, por que o Kubrick decidiu não mostrar os alienígenas mesmo fazendo um filme que admite a existência da vida de extraterrestres? Porque é uma narrativa focada na humanidade e a sua evolução, o cineasta optou por não utilizar formas de vida que podiam interferir nas decisões que seriam cruciais para o progresso da raça humana. Então nada de apresentar ETs posando sobre a Terra para ensinar os seres humanos a serem melhores como é em um dia que a Terra parou, por exemplo. E muito menos tentar criar uma representação alienígena monstruosa, o que traria de volta a estética cartonista extravagante, ou mesmo apresentar os ETs de forma humana ou homanoide. Para o Kubrick, se o ser humano precisa encontrar maneiras de se transformar, que seja por esforço próprio. Abre as portas de Pod Bay, Helm. Desculpe, Dave. Eu tenho medo de não fazer isso. Estética à parte, 2001, O Odisseia no Espaço, também é marcante pela criação e desenvolvimento de técnicas de filmagem que levam a efeitos imagéticos espetaculares. O efeito Stargate, por exemplo, é lindo. Essa técnica, que é chamada de Slit Scan, acontece naquele corredor de luzes coloridas que representam a travessia de Dave para um tipo de portal do espaço-tempo. Para dar esse efeito, a câmera é colocada em um traveling e se movimenta para frente e para trás, apontada para uma plataforma plana com uma fenda estreita no meio. Atrás dessa plataforma, tem uma parede com imagens que se mexem de um lado para o outro. Com a câmera e a parede em movimento, e com um pequeno truque de exposição da câmera, cria-se um incrível efeito de luz. O Slit Scan também é usado em outras produções. Dá para ver ele em uma das aberturas de Doctor Who e também nas imagens que foram usadas para representar a viagem no buraco de minhoca de Interestelar. Outra famosa técnica foi usada para criar a impressão futurista da gravidade zero no interior das naves de 2001. Esse artifício pode ser visto nas cenas em que os personagens são capazes de caminhar pelas paredes e no teto. Essa é uma forma de rotação em que a câmera gira com todo o cenário, causando o efeito que desafia as leis da física. Apesar de levar essa técnica para um outro nível, o Kubrick não foi o pioneiro na engenharia. Em 21, o Buster Keaton já tinha usado essa espécie de tambor giratório em The Boat, e 30 anos depois, em 1951, a famosa cena de núpcias reais usa o mesmo efeito para fazer Fred Astaire dançar nas paredes. Mas depois que Kubrick usou o efeito em seu filme espacial, novas possibilidades foram exploradas, como nessa famosa cena de origem ou até no clipe do NSYN. 2001, O Odisseia no Espaço não apenas apresentou inovações técnicas e estéticas na forma de produzir cinema, como também chamou a atenção da indústria para um gênero com uma enorme capacidade de fascinar o público. O filme é, sem dúvida, um marco para o sci-fi em Hollywood. Outros clássicos, como Contatos Imediatos de Terceiro Graal, Alien e toda a franquia Tawars, se tornaram possíveis graças ao trabalho de Kubrick em 2001. E por causa da ousadia do diretor, o cinema continua produzindo até hoje obras que são relevantes não só no sentido técnico, como também no sentido filosófico, da gente pensar sobre a humanidade e refletir sobre a existência e continuar o nosso processo de autoconhecimento. E eu tenho certeza que você aprendeu muito com esses segredos do cinema especial de 2001, O Odisseia no Espaço. Então conta aí nos comentários qual outro filme que você quer que a gente explore cena a cena, que a gente avalie o significado, que a gente explique um pouco para você por que ele é tão importante assim. Valeu!